Ontem no programa Sem Minhas Palavras, a gente mostrou o José Lucinaldo Cordeiro Torres, de 18 anos. Ele tentou matar uma pessoa e terminou sendo detido pelo pessoal da polícia militar. Não foi autuado em flagrante, ele foi liberado. E hoje foi detido também pelo pessoal da polícia militar. Desta vez, tentou matar o pai com uma faca peixeira. Eu vou conversar com ele novamente. Você pediu para ir para o presídio, porque senão ia continuar aprontando. Você foi liberado e continuou aprontando. E agora tentou matar o pai, rapaz? Não posso fazer nada agora. Não é o presídio mesmo. Tomasse muita cachaça? Não, não tem nada com cachaça não. Foi o que, desde a vez? Só tomei uma só, uma ou duas só. O jeito que você está notando, você está com os olhos vermelhos, né? Não, mas é cachaça mesmo. Cachaça mesmo? Cachaça. Tomasse o que? Muita cachaça? Cachaça, eu vim no tubo. Fizesse uma misturada? Não, é misturada. Procurasse teu pai? Eu? Uma faca? Não. Para matar teu pai? Vai pedir novamente para ir para o presídio? Será que dessa vez tu vai ou não? Mas não, é a gente sem no meio. A situação está escudendo, né? Ficar em pé. Eu vou conversar com o pai dele, que foi a vítima, né? Uma tentativa, querendo matar o próprio pai, o senhor Luciano Torres de Souza, de 39 anos. O senhor Luciano, eu conheço o senhor. O senhor já veio aqui na delegacia tentar pedir à polícia para que bote ele no presídio? Ele já pediu e não tem jeito, né? Mas é o seguinte, olha, é porque... Não sei o que é que está havendo com ele, não. Porque todos vão... Qualquer coisinha vão presidir, ele faz, 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 rouba, mata. É, tenta me matar e não vai presidir. Por quê? Um gravador de Vianês, inclusive quem trouxe ele aqui foi eu. E o lugar de bandida é na cadeia, preso para cumprir a pena que ele deve. É duro para um pai que está dizendo isso. É de ser duro, é, mas a realidade tem de ser vida. Não é porque eu sei, rapaz, eu vou encobir safado dele de jeito de maneira alguma. Aproveitar e conversar aqui com o Cabo Joanes, mais uma vez, né, Cabo? É positivo. Dessa vez o elemento se encontrava novamente com a faca peixeira, tentando matar o seu genitor. Agora, vai esperar que vai para o presídio? Vai querer e agora? Não posso fazer nada. Está arrependido não, tentar matar o pai? Saiu na televisão ontem, hoje está saindo novamente? É, não posso fazer nada agora. Não posso fazer nada. Presídio e pronto para ver, né? E tu estava onde, depois quando tu fosse solto? Eu? Estava andando, só andando por aí só. Um ano cachaça, arrumasse dinheiro com quem? Eu? Não, cachaça não falta não. Falta não. E aquela peixeira, arrumasse com quem? Comprei. Uma peixeira, logo cedo. E quem te deu dinheiro? Quem? Quem te deu dinheiro? Pedir emprestado. Pois é. Ele está aqui na 88ª, a antiga 1ª Delegacia, à disposição do delegado Alexandre Veras. É com você, Adelso. É com você, Adelso. E também estás com você, Adelão, a camão. Não sei. É com você, Adelso. O que é isso?